Conquiste sua vaga nos concursos de cartórios com a obra Cartórios Segunda Fase Guia Prático, esta edição que é a edição de 2024. Guiado pela expertise de Tiago de Moraes Castro e coordenado por Martel Debs, este guia é o companheiro definitivo para todos os envolvidos no universo dos cartórios. Nesta obra você encontrará dicas essenciais para resolução de questões, técnicas de redação apuradas, práticas questionáveis, detalhadas e modelos de atos notariais e registrais, tudo o que você precisa para brilhar na segunda fase. Além de um vasto compilado de peças, este livro oferece um roteiro detalhado para organizar seu raciocínio e estruturar suas respostas de maneira eficaz, transcendendo a memorização de modelos. Indispensável para candidatos a concursos do extrajudicial, profissionais em exercício e advogados da área, este guia prático é uma fonte de sabedoria aplicável no dia a dia da serventia. E tudo isso você encontra aqui na JusPodium pelo preço mais justo, com frete grátis para todo o Brasil e você ainda acumula JusPoints que pode utilizar em uma próxima compra. Acesse o nosso site e aproveite!